Salve, salve Massacora, o Santa Cruz, o mais querido na área, Domingão, viu? Pensaram que não ia ter vídeo hoje, né? Se enganaram, mano, velho. Hoje tem vídeo também. Voltei com tudo. Falar sobre contratações, né? Especulações. Santa Cruz, então Paulo César não vem. Virou novela, Tote. Virou novela. Ninguém sabe se vem mostrar Arley falando sobre ele. Michel, será que vem ou não vem? Vamos mostrar também, né? O Arley falando sobre o Michel, sobre o Tote, sobre o João Pedro e a informação também sobre o Paulo César. Mas antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 22 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like, não vê, ative o sininho. É muito importante a inscrição de vocês para a gente continuar crescendo, trazendo conteúdo diário sobre o Santa Cruz Futebol Clube. Muita gente aqui assiste e não se inscreve, pessoal. Se inscrevam aí, ajuda a gente a crescer cada vez mais, trazer conteúdo diário. Está voltando aí, começou contratações, vai começar o ano, dois meses aí, pouco mais de dois meses para começar o ano. Vai começar a pré-temporada e a gente vai trazer tudo aqui sobre o Santa Cruz para vocês. Então, vamos embora. Pessoal, Santa Cruz está em ritmo de contratações, né? Está em ritmo de contratações, de garimpar o mercado, de ir atrás, de prospectar jogadores, conversar, fazer ligações, buscar empresários, enfim. Todo aquele processo que envolve negociações, Santa Cruz está imerso nesse processo, né? E já tem algumas especulações, Tote e João, já virou novela, né? Tote e João Pedro já virou novela. Desde a Fasca vai fazer uns 15 dias já que o Laércio tem entrevistas em que é deixar eles praticamente assim, de bandeja para o santa. Aí depois surgiu a informação que o Laércio estava querendo renovar com o Tote. Aí depois veio a informação de Rodrigo Raposo, dizendo que estava fechado já. Acho que o vídeo foi sexta, foi quinta-feira o vídeo de Raposo, que estava fechado, que ia assinar já. Aí ontem veio em Arles dizer que a situação de Tote está difícil. Aí de João Pedro, falaram lá com o Vila Nova e tal. Falou sobre o Michael também, o nome está na mesa, a gente vai mostrar aqui para vocês. Começar aqui com o Paulo César, né, pessoal? O nome que vinha sendo especulado há alguns dias. O Daniel Gomes aqui do Globo Esporto trouxe ontem e Tamar queria, mas não vai rolar. O Santa Cruz tentou a volta do zagueiro Paulo César, mas ele acertou com o São José de São Paulo, que vai jogar a Série A2 do Paulista em 2025. A gente pensa, pô, eu não estava fazendo jogador para a Série A2 do Paulista. Pessoal, para vocês terem uma ideia, paga mais do que a Série A1 do Pernambucano. Essa é que é a realidade. Até a Série A3 do Paulista eu acho que ainda rola dinheiro mais do que o Pernambucano, que não rola dinheiro para nada. Ano passado mesmo não teve nem premiação do Pernambucano, pô. Ano retrasado para esse cara 1 milhão para os três grandes e mais 1 milhão para dividir para o resto dos times do interior. Enfim, né. Até o Alisson aqui bota, bizarro, o Santa perdeu jogador para time de Série A2. Aí o Daniel, nem se compara, salário e estrutura de time da A2 são melhores do que a maioria dos times do Pernambuco, com inclusive o Santa. Está explicado. O Paulo César não vem. Eu também não queria o Paulo César, pessoal. Vejam aqui. O Paulo César, esse ano, ele jogou pelo Santa Cruz 12 jogos. Depois que ele saiu do Santa Cruz, em março, em março, ele jogou uma partida. Uma partida pelo CSA. Vejam aqui. Ele foi titular no Santa Cruz, né, a maioria do Campeonato Pernambucano. Quer dizer, praticamente todos os jogos do Pernambucano, ele foi titular, praticamente. Saiu do Santa Cruz, foi para o CSA. Jogou 19 minutos, pô. Paulo César, de março para cá. A última partida pelo Santa Cruz foi contra o Sport. Dia 9 de março. De 9 de março até agora, 13 de outubro, Paulo César jogou 19 minutos, na partida entre o CSA e o Botafogo da Parabénia pela Série C. Depois que ele saiu do CSA, foi para o ABC. Nem jogar, jogou. Foi para o banco contra o Ipiranga, não jogou. Foi para o banco contra o CSA, não jogou. Foi para o banco contra o Atombece, não jogou. Foi para o banco contra o Sampaio, não jogou. Foi para o banco contra o Caxias, não jogou. E foi para o banco contra a Paracidense, não jogou. Então, o cara está há um ano parado, praticamente, pô. Há um ano parado, praticamente. Eu não sei se ele teve alguma lesão, não sei se ele se machucou, se teve alguma cirurgia, não sei o que ele teve. Mas que ele jogou, não jogou. Não jogou. Então, não traria para mim aí, até é bom ele não vir. Ele até elevou o patamar da zaga do Santa Cruz esse ano. Principalmente na reta final. Ele elevou o patamar da zaga, realmente. Mas está parado, pô. Está parado. Se bem que esse é o mercado do Santa Cruz. Então, se viesse, não era nem um absurdo. Em relação a Michael. Michael virou novela, né? Virou novela também. Bora ver o Arley falando. O Cash Coral. O Arley concedeu entrevista na última sexta-feira. E foi perguntar sobre o Michael aqui. Bora ver o que ele vai falar. Já que a gente está tocando em goleiro. O goleiro Michael, que ele passou pelo Santa Cruz, jogou no Santa Cruz numa época ruim, onde as coisas não estavam indo bem. Mas, mesmo assim, ele conseguiu se destacar e foi para uma Série B. Tem algo com o Michael, está próximo, ele vem, não vem, tem mais nomes na mesa. O que é que você pode falar para o torcedor do Santa? Porque, assim, a gente recebe essas mensagens. E o próprio torcedor fica marcando tanto o nosso perfil aqui quanto o do Michael. E já está na boca da imprensa, na boca da galera. O que é que pode falar sobre o Michael, Arley? Não, e tudo que tiver que ser esclarecido, nós estamos aqui para isso. O Michael é um dos nomes que estão em cima da mesa, é um dos atletas que nós estamos observando para poder entrar em contato e fazer a contratação. Tem outros nomes, nós estamos estudando qual o melhor perfil, qual aquele que nós entendemos que vai conseguir, aos nossos olhos, contribuir mais em 2025. Mas, sem dúvida nenhuma, se trata de um belíssimo profissional. Esteve aqui, é identificado com o clube, e isso pesa muito na hora da escolha. Então, aí, pessoal, o Arley fala sobre o Michael. Diz que é um dos nomes que está na mesa, não é o único, tem outros nomes na mesa. Lembrando que isso aqui eu já trouxe Moisés, que para mim briga pela titularidade, se for contra o Michael que chega aí. Parece que o Michael quer vir, quer vir. Ano passado ele jogou aqui até a Série D, se eu não me engano foi até a Série D que a gente foi desclassificado, mas ele jogou aqui até a Série D. Agora, falar sobre João Pedro e Totti, que meio que já virou novela. Já virou novela, principalmente Totti. O João Pedro até nem tanto virou novela. Está demorando para acertar. O Arley vai falar que entrar em contato com Vila Nova. O João Pedro é do Vila Nova. Aí entraram em contato com o Vila lá. O Arley falou que entrou em contato com o Vila para ver se vai colocar a disposição para empréstimo. O Vila parece que não quer contar com ele. Em relação a Totti, Laércio falou lá em Rodrigo Raposo que não ia querer e tal. Ele e João Pedro também, né? Porém, na sexta-feira a gente trouxe um vídeo aqui mostrando que o Moisés da Transamérica disse que o Retro estava querendo renovar com Totti. E agora o Arley fala que... Aí depois o Rodrigo Raposo veio dizer que já estava fechado. Beleza. Aí agora, na sexta-feira, a Arley vem e diz que a situação de Totti é muito complicada. É uma situação difícil. Então vamos ver aqui o Arley falando sobre os dois. Sobre o Totti e sobre o João Pedro. O João Pedro tem a questão com o Vila Nova. Já conversou com o Vila Nova, o João Pedro já pode dizer que será recurso para o Santa Cruz no próximo ano. E a negociação do Totti? Que o Totti surgiu a informação ontem, né? Que o Retro poderia aumentar a proposta para ele ficar no Retro. Como é que está essa negociação, tanto do Totti quanto do João Pedro? O João nós já fizemos contato, fizemos contato também com o Vila, para que a gente interasse no assunto de se o atleta poderia ficar disponível para empréstimo. Então nós estamos tratando essa situação. É bem possível que a gente consiga chegar em um acordo. O Totti é uma situação que é um pouco mais complicada. A gente também tem conversado com o atleta. E essa a gente não tem ainda uma definição mais avançada como a do João. Mas são atletas que interessam, sem dúvida nenhuma. Então o Arlen deixou bem claro aí, né pessoal? Que a situação de João Pedro está mais adiantada para ele vir para o Santa Cruz. Eu acho que o Retro realmente não quer ele. Aí o Santa Cruz entrou em contato com ele, entrou em contato com o Vila. Para o Vila ceder ele para o Santa Cruz de novo. Em relação a Totti, o próprio Arlen falou aí. É uma situação mais difícil. Então a informação do Moisés que a gente trouxe na sexta-feira procede de que o Retro está tentando a renovação de Totti. Está tentando a renovação de Totti. Então a informação realmente procede, pessoal. A informação procede que estão querendo fechar com o Totti lá, o pessoal do Retro. Então, e aí? O que é que vai acontecer? Ele vai vindo, vai, vai ter o poder de convencimento. Bruno Rodrigues vai ligar para Laércio para liberar. Vai Bruno Rodrigues ligar para o próprio Totti. Conversar, tentar barganhar, tentar ir atrás para trazer. Eu falei, pessoal. Se for para escolher entre João Pedro e Totti, eu preferia Totti. Muito difícil achar uma lateral da qualidade de Totti hoje no mercado. Ainda mais para o mercado do Santa Cruz. É muito complicado. Porém, o Laércio também sabe disso. O Laércio também sabe disso. Até para achar uma lateral da qualidade de Totti para uma Série C, é complicado. Porém, o Retro tem mais dinheiro, tem mais poder de compra, tem mais poder de mercado para ir atrás do lateral. Mais caro para fazer a lateral lá do Retro. Porém, Totti serve muito bem para a Série C, na minha opinião, serve muito bem para a Série C. E claro que o Retro, o Laércio, sabem disso, né? Por isso que estão querendo renovar. E o Arley já fala aí que o Totti é uma situação mais difícil. Então, será que o Totti vem ou será que o Totti não vem? Então, é isso, pessoal. Aguardar essas são as atualizações, as últimas atualizações. O próprio executivo do clube falando sobre o Michael, sobre o Totti, sobre o João Pedro. O pessoal do GE falando sobre o Paulo César, que não vem e fechou com o São José. Então, é isso. É isso. As últimas informações. Quem gostou do vídeo já sabe. Deixa a opinião aqui embaixo, o que vocês acharam. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like, inscreve no canal, ative o sininho. Tamo junto, obrigado a nós. Valeu!